Olá, meus gelinhos gnáticos! Não reparem no meu cabelo porque ele tá uma mistura assim de um ruivo com um louro acobreado, com preto, ele tá desse jeito assim, aqui mais claro, aqui mais escuro e quando você sai no sol ele fica um chocolate com as mechas pretas, o cabelo está maluco, endoidoso essa semana eu vou dar um jeito nele, tá bom? E hoje pra culminar com a resenha que eu venho fazer de dois produtinhos que eu ganhei essa semana e eu vim dizer pra vocês, o batom é da mesma cor da embalagem do produto, a Eli! Então vamos lá gente, hoje a resenha, a dica de hoje é o Isotônio Capilar da La Bella Lise! Pois é gente, eu ganhei, tá? Da marca o shampoo de 500ml, certo? E o Levin de 150ml, tá bom? Vamos falar primeiro do shampoo O shampoo nutritivo Isotônio Capilar foi desenvolvido para realizar o pré-tratamento da máscara Isotônio Capilar Essa preparação é fundamental para os ativos da máscara penetrem nos fios e possam fazer a nutrição perfeita dos fios Modo de usar? Como qualquer outro shampoo, certo? Ele é um shampoo, eu vou tentar botar aqui na mão pra vocês verem Tipo, eu achei a consistência dele como se fosse um gelzinho meio apelolado, meio transparente, meio apelolado, certo? Está aqui na minha mão, botando pra ver? Eu acho que tá Um gelzinho meio apelolado, né? E gente, o cheiro dele é um cheiro assim de citros, tá? Um cheiro de laranja com limão, sabe essas frutas cítricas? Ele tem esse cheirinho assim, certo? E logo na primeira lavagem você já sente que o cabelo está realmente limpo O meu cabelo por ser ressecado, qualquer shampoo agride mais os fios e acaba ressecando mais ainda o cabelo Já esse Isotônio Capilar, eu não senti isso Eu senti que ele lavou profundamente o meu cabelo, mas não ressecou Pra quem tem cabelo ressecado, o bom é isso, tá bom? Não tem necessidade de eu lavar duas vezes Só logo na primeira lavagem o cabelo limpou totalmente Mas se você quiser, você pode lavar duas vezes, tá bom? E eu gostei muito, o potão é grandão, combina com o meu batom E o cheiro dele, o cheiro dele zala pela casa Bom, gatinhas, o outro patutinho foi o Levin, certo? Dala pela Alice, o Isotônio Capilar, de 150 gramas Ele também tem um cheirinho de citros, tá bom? E gente, eu não sou muito de finalizar o meu cabelo com Levin, tá? Geralmente eu uso mais um protetor térmico Porque eu não uso, como eu escovo e prancho no meu cabelo Eu nunca tinha usado um Levin assim pra poder finalizar o meu cabelo O que foi que eu fiz? Depois que eu lavei e que eu hidratei Eu usei o shampoo pra lavar e usei uma hidratação, certo? Com os cabelos ainda úmidos, eu passei o Levin Botei a quantidade ideal pro meu cabelo e passei em todo o cabelo, tá? E eu preferi deixar o cabelo secar, o natural, certo? E eu passei a escova alisadora, não fiz a prancha Passei só a escova alisadora E fiz a minha toca Claro, ó, eu tenho que fazer a minha toca Né? E o cabelo, gente, tá assim, ó Super levinho Não tá um cabelo pesado Se vocês verem, tá um cabelo bem brilhoso Sedoso Tá? Eu amei finalizar o cabelo com esse Levin Dá-lo a bela list, tá bom? O Levin Capilar foi desenvolvido para selar o tratamento feito com a máscara E proteger os fios de eventuais danos futuros O modo de usar, depois que você lava o seu cabelo Você passa ele em todo o cabelo, tá? O cabelo úmido Bota a quantidade certinha do seu cabelo Passa em todo e não precisa enxaguar E finaliza como de costume, tá? Como você finaliza sempre, certo? Pra quem tem cabelos cacheados e gostam aí de um Levin Essa aqui é a dica pra vocês, tá bom? Vocês vão gostar Fora o cheiro de citros que fica nos seus fios Ai, que cheiro gostoso Gente, exala a casa Eu só fiz bater um pouquinho na mão Eu tô sentindo o citros pela casa toda Então, esse aqui, meus amores É a dica da Lili, tá bom? Dessa semana pra vocês O Isoturno Capilar da Labela List E você encontra esse produto aqui nesse site Que vos aparece aqui, tá? Nochuveiro.com.br Certo, meus amores? Vão lá Que novidades que não faltam aí na Labela List Então é isso aí, meus amores Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Pra que o YouTube Lhe avise que tem vídeo novo Quando eles querem, né? Porque tem dias que eles não avisam, tá bom? Dá um like aí Pra poder a pessoa saber aqui Que você gostou do vídeo E até o próximo Um beijo, um cheiro Fiquem com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau, amores Tchau, amores